... na praça, nesse dia que ele tava me falando, né? Porra, quando ele era no soma, né? Aí ele olhou pra mim e deu... Tu conhece? Olha só! Olha só quem era todo dia! Puta que pariu! Pra quem você era? Era a Disa! Estou filmando isso! Ele furou o olho do amigo dele! E eu vou fazer confidências pra ele! E eu vou fazer o olho do amigo dele! Por isso que é amigo, Batalha? Fiquei todo sem graça! É pra poder pro moleque, né? É pra tu tá chamando ele, né? É, né? Isso é um fura-olho! Fura-olho! Não, mas é... É de sangue mesmo! Ei! A expressão fura-olho te quero e sua família aqui! Ah, você aqui também! É, era, porra! Não sei se você tem mais que você só fala! Ei, Zé! Caralho! Bota o exão pra lá que ele chora!